Fala aí galera, tranquilo? Aqui quem fala é o Noob Plays, hoje eu vim gravar mais um vídeo pra vocês e hoje galera eu estou aqui de volta no Minecraft com Industrial Craft pra gravar mais um episódio da nossa série, beleza galera? Então hoje é o seguinte, como vocês devem estar vendo aí no título, eu programei hoje 3 itens muito importantes pra gente fazer, mas um deles em especial é o item mais legal de todos, deixa eu... Tá, eu já vou fazer direto esse aqui ó, Mining Laser galera, na verdade eu vou adiantar pra vocês que a gente vai fazer esse item aqui galera, Mining Laser cara é um item muito massa, bem na moral, eu vou mostrar depois pra vocês, eu espero que eu saiba usar, eu não sei Mas para agora eu quero fazer mais duas máquinas avançadas que estão faltando, que é o Centrifog Extractor, pra gente fazer isso a gente vai precisar de 1 Advanced Machine Block, 1 Extractor e 7 células de água eletrolisada galera, como é que faz esse item? Se a gente ficar apertando aqui ó, não vai aparecer recipe, como é que a gente faz uma célula de água eletrolisada? Simples, com um Electrolyzer, isso aqui galera é o Electrolyzer e eu já fiz 10 células de água eletrolisada Pra fazer o Electrolyzer galera, é muito simples, a gente faz dessa maneira aqui, com 2 Empt Cells, 1 Machine Block, 4 fios de cobre e 1 circuito eletrônico, beleza galera? Como funciona o Electrolyzer? A gente precisa colocar o Electrolyzer do lado de uma box, de uma energy box, vamos dizer assim, de uma caixa, de uma bateria, vamos dizer assim Só que se eu não me engano, precisa ser do lado de uma MFE, pelo menos nos meus testes que eu fiz com o Betbox, não funcionou, eu não consegui fazer a célula de água eletrolisada Aí o que você faz depois disso? Você pega uma Empty Cell, se eu não me engano eu tenho aqui, me diga que eu tenho cara, ah não tenho velho, vai se lascar Vou fazer rapidão aqui pra vocês, se eu não me engano é assim, isso é assim Fica, 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 isso, você pega uma Empty Cell, vou pegar umas duas aqui ó Só pra mostrar pra vocês, abre caramba Aí você vem aqui no Electrolyzer e bota as duas células aqui ó Aí ele vai começar a botar essa barra aí e vai fazer a célula de água eletrolisada Seguinte galera, pra que serve essa célula de água eletrolisada? Quando, se eu não me engano, se a sua caixa de bateria tiver com 75% de bateria recarregada Ele vai começar a carregar a célula de água eletrolisada Porém, se ela estiver 25% abaixo da carga máxima O que vai acontecer? A célula de água eletrolisada vai se deseletrolisar Essa barra aqui, se eu não me engano, ela vai começar a passar pra cá e vai transferir Transfer, não, transferir, não existe Vai passar a transferir a energia pra MFSU pra recarregá-la São, vamos dizer, mini baterias que existem, né Mini baterias que existem que você pode deixar aí e tal, como em emergência É, vamos pegar isso aqui logo e vou fazer já o bagulho aqui Deixa eu certificar que tá no... Peraí, tá no M Disable, enable Beleza, peguei É, tá com o overclock lá dentro E a gente já vai simplesmente pegar e fazer aqui, ó Já craftei todos os itens que precisava Ah, craftei quase todos Falta fazer ainda os advanced de machine block Mas de resto eu já fiz tudo aqui Daí a gente coloca aqui, isso aqui E as células de água eletrolisada E aí a gente tem, foi lá, nosso centrifuge extractor O ruim cara dessas máquinas avançadas, com exceção dessa aqui, ó Dessa aqui, é que ela é baixa voltagem, né Tipo assim, eu acho que podia ser pelo menos uma baixa ou média voltagem Tá aumentando a velocidade do nada Ah, mano, olha o bug, olha o bug, cara Não devia acontecer isso Aff, cara, eu não gosto disso, cara, ó Tá bugado, galera Essas máquinas avançadas, elas tão bugadas O Rotary Masterator, às vezes, buga o som Agora o centrifuge extractor Será que é simplesmente porque tá passando esse sinal de redstone? Vamos... Eu vou verificar isso agora Para! Desbuga! Ah, meu Deus! Caramba! Para, sua um chato! Deixa eu me certificar aqui É, deve ser porque o carro que tá do lado de sinal de redstone, cara Se não... Eu não sei, eu não sei Provavelmente era isso, cara Eu não sei se as máquinas avançadas, elas passam sinal de redstone, eu não sei Mas deixa aí ganhando velocidade e tals E aqui vocês tão vendo que tem três slots, né? Para item de saída A gente pode ainda mais aumentar a velocidade total do coisa Do centrifuge extractor Ah, e outra coisa Um inscrito meu, cara, eu não me lembro o teu nome, cara Desculpa aí Eu não lembro, velho, o seu nome Talvez eu deixe aí na edição, eu não sei É que esse slot aqui, ele não está bugado O seguinte, galera Esse slot aqui, ele serve para as misturas O que isso quer dizer, galera? Se lembra que se eu pegar três copper e um tin, ele vai fazer bronze Então, olha aqui, ó Coloquei tin aqui, coloquei copper aqui Tá, ó Deu bronze, vocês tão vendo? Só que ele bugou o tin aqui Ah, mas eu botei ele no meu slot, ele some Tá, é uma coisa boa São os bugs, são os bugs, tá, galera? Mas é... Vocês viram ali que funcionou, ó Fizemos bronze Então, é isso aí A nossa próxima máquina que a gente vai fazer É o compressor versão avançada Que, se eu não me engano, se chama assim Aqui, ó Singularity Compressor Que pra fazer, a gente precisa de uma advanção de Machine Block Um compressor e as Obsidian Beleza, então, olha só, galera Eu tava vendo que Obsidian tem uma recipe, ó A gente pode pegar duas Lavacel e duas Watercell Mas só que eu tenho dez Obsidian aqui Então Não precisamos, né? Vou pegar isso aqui É... Botei o compressor aqui E tá errado Beleza Singularity Compressor, cara Botei o Singularity Compressor É, ele começa a recarregar Vai fazer som e... O que que é esse PSI, cara? Eu queria saber, né? Acho que é um nível de pressão, né? Porque tá tendo aqui pressão Deve ser, tipo assim... Alguma unidade de medida pra pressão Eu não sei, né? Qual que é Deve ser aí E aí a gente pode botar uns Overclock aqui, ó Vou dividir... Por igual, deixa eu ver Botar três aqui O do compressor O compressor vai ser três O seu vai ser três O seu vai ser quatro A fornalha A gente não pode botar nada mesmo, né? Então... Então tá Agora vamos para o item mais legal Que eu falei pra vocês Que é... El Mining Laser Cadê aqui? Mining Laser... Isso aqui, ó Mining Laser, galera Beleza? Então vamos fazer aqui Eu já tô com todos os itens aqui também Então bora fazer O Mining Laser Beleza? Fizemos aí E agora deixa eu... Acho que eu nem preciso recarregar Os vamos vir aqui para fora Que eu vou testar o bagulho Olha só, galera Isso aqui, ó Nossa Vem que bagulho louco, rapaz Temos Laser Nossa, nossa Lep pack Preciso recarregar a Lep pack E dormir, né? Que bagulho louco, velho Essa Mining Laser, velho É um bagulho muito bom, velho Tipo, a gente pode usar ela Para simplesmente pegar e minerar, galera Já vou mostrar para vocês A gente tem Vários modos que a gente pode usar Na Mining Laser, tá? Tipo assim Pera aí Já vou mostrar para vocês Deixa eu recarregar minha Lep pack aqui Eu ainda... Eu ia queria fazer... Ó Speed 9000 Quanto que é um... Ah, 7500 é o máximo Provavelmente o máximo de PSI também é... 7500 Não, PSI é... 75.000 PSI Alguém sabe o que é esse PSI, velho? Deve ser... Pressão Sob Pressor Ah, deve ser I, Singulari, Pressor Deve ser o I Alguma coisa, cara Eu não sei o que é o I Mas o S e o P Deve ser provavelmente Pressor, Singulari E o I Alguma coisa Alguém sabe, cara O que que é? Eu não sei, cara Sinceramente Então vamos lá Eu já devo estar recarregado aqui Provavelmente Tipo Não tudo Também não precisa Oh, caramba Não precisa recarregar tudo também não Né Então vamos lá Vamos usar aqui a Mining Laser Vou mostrar pra vocês Olha só, galera A gente pode tirar os Laser Muito louco Que a gente pode usar os Laser Olha só Deixa eu ver aqui Deixa eu testar Vou tirar Aqui, ó Nesse bloquinho aqui, ó Tchum Ó Vocês viram, galera Né Ele dropou Os blocos E dropou mais aqui embaixo também Deixa eu Repor Se não me engano Nesse modo aqui Ele tá Deixa eu ver Vai Ah, agora foi Acho que a gente tem que tá Meio perto, né Por aí Até tinha aqui bugado Ele até tinha aqui Caraca Será que ele quebra a rocha matriz? Vou fazer o teste Deu o low bug ali Na árvore Ah, vê Tem que tá perto pra ir Ah, vocês tão vendo aí Como é que ele funciona Aí a gente tem Se a gente apertar M E segurar com o botão direito A gente pode mudar os modos Low Fox Long Range Horizontal Super Heat Scatter Explosive Mining Tá bom A gente tava no Mining Agora vamos ver o Low Fox Ah, o Low Fox Se não me engano Ele tira um bloco De cada vez, né É, um bloco De cada vez Caraca, por que Tu não tá indo Pra bloco de perto? Acho que eu sei Por que que não tá indo Long Range Ah, agora foi Só que se não me engano Long Range Olha só Ah, moleque Vai Ah, e nesse quesito Entra outro modo aqui Horizontal Porque o Horizontal A gente pode Tá, é Horizontal é meio bugado Ó, mas se a gente atirar Ui, caramba No Horizontal A gente mete um tiro Tem que ser perto E aí ele vai Simplesmente Ah Não 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 Socorro Ai, caramba Conseguimos Conseguimos A gente pode ir Fazendo assim E Deixa eu ver Qual é o próximo modo Vocês já viram, né Horizontal A gente mete um tiro Assim, ó E o tiro Vai reto Ai, caramba Caramba, velho Ele tem que fazer Esse ajuste de ângulo É mó chato isso Vai, caceta Cara, pior A gente tem que estar Perto assim, ó É muito ruim É um treco muito legal Né, galera A gente pode ir cavando Um túnel reto Ó, e a gente não perde os itens É um detalhe, né Então Isso aqui é muito bom Pra minerar, cara É Além do Low Focus Do Long Range A gente tem o Super Hit Porque o Super Hit A gente mete um tirinho E o bloco Ó, pedra Pedra Cobblestone E trocou pedra lisa Deixa ele meio que Queima O bagulho, né Inclusive, agora Vou ter que fazer Uma escada aqui Pra mim Isso aí Olha lá Tchum Muito legal Esse cara É o Super Hit A gente tem O Scatter Que eu não sei O que o Scatter é Não, cara Nossa Moleque Agora eu lembrei aqui Que é esse Scatter Ele dá vários tiros De uma vez, cara Na minha época Eu não tinha isso aqui, não Caraca Ou será que isso aqui Tinha desde sempre Nossa, moleque Isso aqui é muito bom Caraca Eu botei fogo Na floresta Nossa, velho Botei fogo Na floresta Vai, vai, vai Fogo Vai, vai, vai Caraca É muito massa Isso aqui, velho Dá pra fazer Uma brincadeira legal, né Tá É Nossa, eu botei fogo Na floresta, velho Caramba Agora eu tô ferrado Pra pegar madeira, né Nossa, eu botei Caraca Que mutuo da árvore Nossa, espero que esse fogo Apague Tá E além do Scatter A gente tem o Explosive Que é um modo Muito legal, galera Como vocês podem estar lendo aí No título Saca só O bagulho explode A parada Nossa, eu tô dando Mó griefing Aqui perto da minha casa Né, velho Mas isso aqui Pra quem não sabe Lá embaixo tem um Tem uma dungeon Eu nunca falei isso Mas tem uma dungeon lá Caraca É muito divertido Isso aqui Ó Caraca Isso aqui é muito massa Velho Olha só, cara Nossa, velho Eu vou chamar Chamar um parça aí Meu pra gente fazer um Um velho card mining Esse aqui é muito massa, velho Olha só, olha só, olha só E a gente pode usar Eu não sei se É, o mining também dá Mas o Será? Eu acho que o super hit É o melhor, né Não Pra fazer uma caça Melhor mesmo é o long range Long range Vamos ver se vai acertar lá Agora foi Olha, o long range É o melhor mesmo Pra você caçar e matar mob Cara, o mining laser É um treco muito massa, galera Espero que você se divirta muito Com esse treco, cara Porque eu me divirto muito, cara Com esse bagulho aqui É muito massa, velho Bom, beleza, galera Eu vou encerrando esse vídeo por aqui Foi um vídeo curto mesmo, tá, galera Mais 15 minutos, cara É, tipo, é muito curto, velho Mas no próximo episódio Provavelmente vai ser muito mais longo Talvez o espaço de meia hora Não sei Talvez, talvez Acho que não, né Acho que não É bem provável Porque a edição corta mais Próximo episódio, galera Eu acho que eu Eu vou tentar trazer uma coisa Mais legal e mais diferente, galera Pra vocês Na verdade ainda vai ter aquele negócio, né Das máquinas e tal E eu acho que eu tô perdido Ah, mas tudo bem Tem o caminho de casa Vem que eu não tivesse o caminho de casa Sabe o que a gente faz? Peraí Ah, não Deu chuchu Ah, deu chuchu, galera Droga Droga, velho Ah, não Deu bug, cara No bagulho Espero que não afete a gravação Mas, enfim, galera O vídeo de hoje vai ficando por aqui Se você gostou desse vídeo Deixe seu gostei E o seu favorito Ih, agora foi É, deixe seu gostei E seu favorito Compartilhe Porque isso ajuda bastante Na divulgação Deixe seu comentário Porque sua avaliação É muito importante E se inscreva no canal Para estar vendo Mais vídeos Como esse, galera Caraca, onde é que Surgeu tanta árvore de borracha? Não vou me ter contado isso aqui Mas, enfim No próximo episódio Eu vou tentar trazer uma coisa Muito legal E eu vou tentar Mexer com uma máquina Muito louca, cara É a máquina Eu nunca tinha mexido Com essa máquina antes, cara Mas, é Parece que é muito massa, cara Essa máquina Mas, então, é isso O vídeo de hoje vai ficando por aqui E até a próxima Fui! Tchau